Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Você está vendo, Padre André, mais uma vez, está aqui com você, tendo essa alegria de poder falar a todo o nosso povo, de todos os lugares onde a nossa Rede Nazaré de Comunicação pode chegar. Nosso arcebispo, Dom Alberto, está em viagem, portanto, mais uma vez, me deu esta alegria de poder falar a todos vocês. Nós, nessa série de programas, iremos falar sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, no que diz a alegria do Evangelho. Essa exortação apostólica é uma exortação que foi muito bem recebida na vida da Igreja. Nós vimos que uma primeira que ele já nos deu foi justamente sobre a fé, sobre o ano da fé, Lumen Fidei, mas todos perceberam que já, provavelmente, o Papa Bento XVI já havia iniciado, como ele mesmo falou, o Papa Francisco, em algumas oportunidades de que ele complementou apenas aquilo que já tinha sido iniciado. E, dessa forma, então, nós vimos que a exortação apostólica esta que ele acabou de nos apresentar é justamente uma exortação própria dele mesmo, ou seja, onde ele, de fato, escreve. E, interessante, que ele mesmo diz que é como, vamos dizer assim, as orientações no que diz respeito ao modo pelo qual, hoje, nós devemos evangelizar. Exortação apostólica significa um modo pelo qual o Papa usa o magistério da Igreja para que ele possa, então, anunciar. E, daí, então, vamos falar um pouco o que significa essa exortação que o Papa Francisco nos apresentou no que diz respeito à alegria do Evangelho. Nós falávamos, meus irmãos e irmãs, que exortação apostólica é o modo pelo qual o Papa, ele fala a toda a Igreja mantendo a sua missão e exercitando a sua missão de ensinar na vida da Igreja. Daí, então, nós encontramos esta exortação chamada Evangelho e Gaudio, ou seja, o que significa Evangelho e Gaudio? São as primeiras palavras da exortação apostólica que nós encontramos. Como ativo de curiosidade, para quem não sabe sempre, a exortação apostólica, o documento que o Papa nos dá, ele é intitulado em base às primeiras palavras do documento ou da exortação apostólica. Neste caso, quando, por exemplo, vimos Lumen Fidei, que foi a primeira exortação apostólica do Papa Francisco, então, nós vimos que começa justamente a luz da fé que emana nos corações de todos nós, daí, então, se intitula a luz da fé. Neste caso, Evangelho e Gaudio, que sempre é do latim, que significa a alegria do Evangelho, são as primeiras palavras com as quais se começa o documento, a exortação apostólica. Na exortação apostólica, nós temos, então, quatro capítulos que nos falam, desculpa, cinco capítulos que basicamente nos falam sobre a necessidade da Igreja contínua de poder falar de Deus, de poder anunciar a Palavra de Deus. Daí, então, no primeiro capítulo, o Papa irá nos falar sobre a transformação missionária da Igreja, ou seja, por meio da missão, nós temos conhecimento da Palavra de Deus e como nós devemos ver, portanto, esse trabalho missionário na vida da Igreja. Como nós vemos, de qualquer forma, essa transformação do trabalho missionário nas nossas comunidades cristãs, nas nossas dioceses. No capítulo segundo, o Papa Francisco falará sobre a crise do compromisso comunitário. Você irá perceber, nesse segundo capítulo, que o Papa é um estilo próprio, de fato, do Papa Francisco. É aquele de poder nos provocar e poder nos fazer realmente pensar naquilo que precisamos para que possa tirar do nosso coração, coração, não tanto da inteligência, não tanto da racionalidade, do procurar entender, mas, sobretudo, do procurar sentir aquilo que nós temos, no que diz respeito à fé e que nos é dado por meio da Palavra de Deus, da evangelização, que é vivida, portanto, numa comunidade. Nós não podemos, como diz o Papa Francisco, viver isolados. Ele mesmo, na sua própria vida, como ele disse, ao ser questionado sobre por que, desculpe, morar no Palácio Apostólico, mas morar na Casa de Santa Marta, que é um lugar onde moram alguns cardeais, bispos, mas foi construída como uma casa de passagem também, uma casa para que pudesse hospedar os cardeais no tempo do conclave e assim por diante. E ele permaneceu ali na Casa de Santa Marta e ele mesmo disse que, palavras dele mesmo, por razões psiquiátricas, ele não suportaria viver sem ver ninguém. Ele precisa estar no meio de pessoas. E ali, de fato, ele praticamente forma uma comunidade com todos aqueles que moram na Casa de Santa Marta. Para vocês terem uma ideia, talvez isso estava muito no seu coração também, quando escreveu esse segundo capítulo que fala na crise do compromisso comunitário. No terceiro capítulo, ele fala do anúncio do Evangelho, ou seja, como a Palavra de Deus, o anúncio da Palavra de Deus, ela acontece na vida das pessoas e como as pessoas recebem esse anúncio da Palavra de Deus. No quarto capítulo, ele falará sobre a dimensão social da evangelização. No segundo, ele falava da crise do compromisso comunitário. Olha só, ou seja, cada um de nós, quando somos batizados, fazemos parte de uma comunidade. Porém, como podemos atentar contra a unidade dessa unidade na comunidade que nós formamos de cristãos? Já no quarto capítulo, ele irá falar sobre a dimensão social da evangelização. O que a Palavra de Deus me provoca no que diz respeito ao meu comportamento diante da sociedade? Como comunitariamente e socialmente eu posso viver esta Palavra de Deus no contexto histórico, cultural, econômico, social no qual eu vivo? E no quinto capítulo, ele falará sobre os evangelizadores com o Espírito. Uma coisa muito curiosa do Papa Francisco, quando ele nos fala que todo aquele que evangeliza, de fato, evangeliza, mas podemos perceber uma evangelização que nos dá um alimento espiritual, um alimento para o nosso espírito. Então, daí você vê a composição daquilo que é a encíclica do Papa. São cinco capítulos, um tema que nós iremos falar aqui, nós iremos comentar aqui e refletir e que pode nos ajudar muito na nossa vida do dia a dia. Como vocês percebem do Papa Francisco, de fato, é alguém que está nos ajudando realmente a poder sair de nós mesmos, para poder ir ao encontro do outro. E é claro que nós não podemos sair de nós mesmos, ir ao encontro do outro, se primeiramente eu não conheço ou não faço a experiência espiritual e concreta da pessoa de Jesus Cristo na minha vida. E por isso, então, vamos dizer assim, as orientações primeiras que o Papa Francisco nos dá nesses primeiros meses de pontificado e que vale a pena, de fato, nos comentarmos aqui e falarmos sobre ela. Então, vamos vendo no primeiro capítulo, antes dele, nós temos uma introdução que o Papa faz sobre aquilo que ele quer nos dizer por meio dessa encíclica. Então, ela se intitula Alegria do Evangelho. Ela começa justamente com essas palavras, dizendo para nós, A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Ou seja, você percebe aqui, meus irmãos e irmãs, que é uma característica do Papa Francisco também. Você percebe o seu sorriso, o modo, a espontaneidade com que encontra as pessoas. Para vocês terem uma ideia, é essa a primeira fotografia que ele nos dá quando começa a sua exortação apostólica, a sua encíclica. Ou seja, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria e quero, com esta exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos a fim de nos convidar para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. Então daqui nós estamos vendo já que esta exortação apostólica que o Papa nos oferece também é o seu primeiro pensamento no que diz respeito ao modo pelo qual nós devemos também viver hoje na vida da Igreja. Esses elementos nos primeiros meses de pontificado são fundamentais. E dessa forma a alegria do Evangelho que enche o coração e a vida inteira. Então o Evangelho provoca em nós uma alegria que enche e dá sentido à nossa vida. Depois ele nos fala que aqueles que se deixam salvar por Jesus Cristo são libertados. E olhem só as palavras que o Papa usa e que são palavras que hoje compõem muitas vezes as mazelas e as limitações que nós vivemos na nossa sociedade. Tristeza, de fato o contrário da alegria é a tristeza. A tristeza é o sentimento de falimento que nós vivemos em alguma coisa que nós vivemos, que nós sentimos. Depois, vazio interior. Quantas pessoas se sentem realmente vazias interiormente? Quantas pessoas não têm sentido nas suas vidas? Quantas pessoas que estão em casa? Quantas pessoas que vivem hoje, mas sem um direcionamento espiritual, sem um direcionamento cultural, sem direcionamento social? Vazio interior. Mas aquilo que se sente dentro. Podemos ter tudo, podemos ter tudo ao nosso alcance, mas estar vazios por dentro. Vazio interior. Do isolamento. Isolamento, portanto, é justamente quando nós não suportamos conviver com o outro e temos a tendência de viver isolados. Isso são características fortíssimas que vivemos na nossa sociedade, que o Papa Francisco está nos ajudando a refletir, dizendo-nos que disso nós somos libertados quando nós nos abrimos a Jesus Cristo e, ao abrirmos a Jesus Cristo, isto provoca em nós uma alegria. Nós iremos dar continuidade à reflexão sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho e, portanto, fique conosco aqui na nossa TV Nazaré. Dando continuidade ao programa Conversa com o Meu Povo, para você que está começando a nos assistir agora, Dom Alberto está viajando e, portanto, mais uma vez me deu essa alegria de poder estar falando para você, meu irmão, minha irmã, que está na sua casa e que acompanha com muito carinho também, este programa, os ensinamentos de Dom Alberto também, tudo aquilo que é as suas notícias e tudo aquilo que ele nos transmite por meio desse programa. Quando ele me convida para poder fazer esse programa, ou ele dá uma sugestão daquilo que ele quer que se possa refletir aqui, ou muitas vezes também eu escolho alguma coisa que seja útil para poder falar, para você assumir essa grande responsabilidade de poder sentar aqui, fazer esse programa e, dessa forma, ele sugeriu que pudesse se falar sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, que, então, falamos no primeiro bloco, dando uma introdução, dizendo do pensamento do Papa Francisco no que diz respeito a essa exortação apostólica. Nós vimos que o Papa, já nas primeiras linhas da exortação apostólica, então, nos fala que a alegria do Evangelho preenche o coração de todo aquele, então, que, de fato, se encontra com Jesus. A alegria é o resultado do encontro com Jesus Cristo. Quando o homem se deixa levar por Jesus Cristo, ele, portanto, se liberta de alguns elementos, como nós dizíamos, e que acompanham a nossa vida, que são justamente o pecado. O pecado o que é? O pecado é o modo pelo qual eu quebro a minha comunhão com Deus. Quebrando a minha comunhão com Deus, eu, portanto, me isolo dele, eu o afasto do meu coração e o pecado, portanto, acontece na nossa vida. A tristeza, que é justamente o contrário da alegria, é o sentimento que é o resultado do falimento que nós vivemos, daquilo que nós vivemos. E, dessa forma, a tristeza, de fato, é o resultado desse falimento que tantas vezes nós vamos vivendo em nossa vida. Depois, ele falava do vazio interior. Este vazio interior, que é justamente a falta de orientação que nos faz ter tudo, mas, ao mesmo tempo, dentro de cada um de nós, nos sentirmos realmente sem nada, nos sentirmos realmente vazios e, dessa forma, de uma forma, ou seja, interior. Daí, então, é uma característica própria nossa também. E do isolamento, ou seja, mesmo convivendo com todas as pessoas, convivendo com muitos, mas temos a tendência de poder nos isolar. O Papa diz, então, que a alegria do Evangelho nos liberta dessas características, hoje, da nossa sociedade pós-moderna. E isso, então, ele quer nos dizer que com Jesus Cristo renasce, sem cessar, a alegria. E daí, então, ele nos fala, quero, com essa exortação, dirigir meus fiéis cristãos a fim de os convidar para uma nova etapa evangelizadora. E aqui, ele diz, marcada por esta alegria, e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. Isso é muito importante. Devemos estar atentos, porque o Papa, aqui, de fato, está querendo nos dizer aquilo que é a... vamos dizer, as orientações do seu pontificado para esses próximos tempos. Ele começa, então, dizendo sobre a alegria que renova e comunica, falando já no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, o grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista, que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros, já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é um risco, certo e permanente, que correm também todos aqueles que creem. Muitos caem nele, transformando-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem vida. Esta não é a escolha de uma vida digna e plena. Este não é o desígnio que Deus tem para nós. Esta não é a vida no Espírito que jorra do coração do Cristo ressuscitado. Você vê, portanto, nesse segundo parágrafo da Exortação Apostólica do Papa Francisco, os riscos que nós corremos em não viver essa alegria. Ele fala aqui de um grande risco, que é justamente a tristeza individualista. Tristeza individualista. Ou seja, se ele fala aqui de alegria para nós e que essa alegria é provocada, ela é resultado desse encontro pessoal com Jesus Cristo, isso, portanto, nos também dá a entender que se nós não vivemos nessa experiência profunda e pessoal com Jesus Cristo, nos provoca uma tristeza. Uma tristeza que, muitas vezes, nos leva também a nos isolarmos, a sermos individualistas. E ele nos fala que essa tristeza, ela é provocada hoje, provocada de um coração comodista e mesquinho, de uma busca desordenada de prazeres superficiais, de consciência isolada. Então, aqui, você percebe que o Papa está nos dando algumas características que resultam, justamente, nessa tristeza individualista. É interessantíssimo aqui a praticidade que o Papa está nos oferecendo numa reflexão que pode, realmente, nos ajudar a compreender, muitas vezes, a nossa própria vida. Tristeza individualista, marcada por esse coração comodista e mesquinho, busca desordenada de prazeres superficiais, de consciência isolada. Daí ele fala da vida interior, dizendo que quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros, já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria, do seu amor e nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Olha só, quando a vida interior se fecha nos próprios interesses. É quando, por exemplo, a minha vida, minha vida interior, aquilo que eu vivo e que, muitas vezes, somente eu conheço, mas, esta vida interior, ela pode ser vivida, ou seja, de uma maneira subjetivista, ou seja, de uma maneira entregue aos próprios interesses. A partir do momento que eu não tenho mais o interesse pelos outros, não me interessa pelo que o outro faz, então, isso significa, justamente, para nós, essa vida interior fechada nos próprios interesses. daí, isso deixa de haver espaço para os outros, já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus e não se goza da doce alegria do seu avô e nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Daí, então, o Papa, nos chamando a atenção sobre essa constatação de uma tristeza interior que, muitas vezes, se resulta numa vida que se fecha aos interesses também do outro, é uma grande oportunidade de pensarmos nesse grande desafio que é, para nós, portanto, viver a alegria do Evangelho. Daí, então, no parágrafo 13, o Papa está nos falando convido todo o cristão em qualquer lugar e situação que se encontre a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito, já que da alegria trazida pelo Senhor, ninguém é excluído, como fala São Leomagno. Quem arrisca o Senhor não o desilude. E, quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Ele já guardava de braços abertos a sua chegada. Este é o momento para dizer a Jesus Cristo Senhor, deixei-me enganar de mil maneiras, fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente. para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós. Resgatai-me de novo, Senhor, aceitai, aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. Daí, então, você percebe que, dessa forma, nós vamos vendo que o Papa nos fala da sua intenção em escrever essa encíclica, depois nos fala dos desafios que isso pode nos apresentar e nos oferecer para que se viva essa alegria e, a partir daí, o que é mais bonito que Ele fala nesse terceiro parágrafo é que essa alegria não é apenas uma alegria para poucos. A alegria de nós termos o Senhor em nossa vida não é para determinadas pessoas, mas é para todos, até mesmo para aqueles que muitas vezes, quem sabe, há tanto tempo estão afastados na vida da igreja, quem sabe, aqueles que não têm direcionamento religioso e pensam, mas como eu posso seguir o Evangelho? Como posso seguir Jesus Cristo se não me aceitam ou se, de repente, a minha própria vida não condiz com aquilo que é o Evangelho ou a doutrina de Jesus Cristo? Mas, o encontro com Jesus Cristo me liberta, o encontro com Jesus Cristo me dar uma razão de vida e depois essas coisas vêm por acréscimo, ou seja, o nosso modo de nos comportar, o nosso modo de pensar, o modo como nós devemos procurar uma estrutura de vida que se adeque àquilo que eu entendi da doutrina cristã, da mensagem de Cristo e possa viver e isso se dá posteriormente. O que o Papa está nos falando aqui que é mais importante, antes de tudo, antes de tudo, fazemos uma experiência profunda e concreta com Jesus Cristo. Conhecer a sua mensagem por meio da sua palavra para saber o que essa palavra provoca no meu coração e dessa forma, então, eu passo a poder entender aquilo que de fato significa o Senhor em nossas vidas. Dessa forma, então, nós estamos dando introdução e já iniciando também a reflexão sobre a exortação apostólica do Papa Francisco sobre a alegria do Evangelho e dessa forma nós queremos, nesta bênção, queremos oferecer a você poder pedir ao Senhor que de fato lhe dê essa grande graça de abrir o coração para as palavras do nosso Papa Francisco. E você quer nos acompanhar também, você pode adquirir nas livrarias católicas a exortação apostólica, a alegria do Evangelho, então, pela internet, no site do Vaticano você pode ter, como muitos outros sites oferecem também já o texto na íntegra da exortação apostólica e você pode nos acompanhar e ficar conosco ao longo desses programas, então, em que iremos refletir sobre a exortação apostólica, a alegria do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.